Laura, você tá bem? Alguém entrou aí? Sim, mas já foi embora. Alguém entrou aí e foi embora? Sim. E você não chamou a polícia? Eu só ia incomodar a polícia. Você teve um colapso de novo? Ajudaria se você acreditasse mais em mim. Eu tenho certeza do que eu sei. Você sempre costumava ter. Você se esqueceu de novo? Esqueci do quê? Você deveria ter ficado aqui, mesmo o dia na sua casa. Eles não estão mais aqui. Em dois dias eu vou estar aí. Se algo assim acontecer, me avia. Onde você vai? Fica aqui comigo. Por favor. Não vai. Fica aqui. Por que demorou tanto? Desculpa ter desligado na sua cara. É que eu tava irritada. Você parecia que não tava acreditando em mim. Eu achei um vídeo que eu tava escondida debaixo da cama e você falava pra eu ficar ali e daí o vídeo acaba. Eu não sei. O que aconteceu depois? O quê? Beatriz, minha amiga. Irmã. Tá, mas o que aconteceu naquele dia? Me fala. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O favorito é o do papai Alexa, acendei a luz Alexa Alexa, acendei a luz. Que droga! Alexa, acendei a luz. Que droga! Aaaaaah! Ei... Você sempre foi a minha favorita desde criança. A favorita do papai. Ela não consegue. Ela não aguenta. Ela é inútil. Fraca. Fraca. O melhor é disparar o bicho vai terminar mal pra vocês. Eu me lembro. Você matou a minha outra irmã. Eu não vou esquecer. Vai embora. Eu te matei. Desde quando você era criança, você sempre vai estar comigo. Ela não é inútil. Quando você era criança, você sempre vai estar comigo. Não! Não é inútil. Vamos falar pra ela. Ela aguenta. Você promete uma coisa? Nunca esqueça de mim. Você promete? Serau virtual. Não é inútil. Ela� pretende. Não é inútil. Foi uma frase essencial. Amém. Amém.